Pessoal, seguinte, eu vou descolorir a barba aqui. Deu a louca, o botão vai e faz. A Fia que vai fazer pra mim. Vamos ver. Nos próximos stories, vamos ver os procedimentos. Descolore... Como que é que fala, Fia? Descoloreização, sei lá. Sei lá, descoloremente. Embranquecimento, sei lá. E aí, pessoal, beleza? É meia hora já que eu toquei. Quarenta minutos com esse negócio. Aí fica amarela a minha barba. Não tô nem vendo, velho. Amanhã eu repito o processo aqui, galera. Ai, galera, é loucura demais, né? Vamos ver quando eu tiro aqui. Amarelão danado vai ficar isso aqui. Gente, pra provar que filha de Walter não tem um minuto de paz perto dele. Olha o que que meu pai tá fazendo. Fala se não é falta do que fazer. Eu tô muito louco já com esse cheiro de oxigenado. Tá com tampa aí no seu nariz. Pega uns dois bolinhos de oxigenado. E o que que você colocou, ó? Pega a bolinha de papel lá. Não dá, Fia. Agora já foi, né? Eu tô quase na hora de tirar. E daí? O que que tem? Já ajuda. Tá vendo que não é hora, Fia? Eu tô meu irmãozinho já? Tá. Tá? Tá um... Depois eu passo o roxinho. Fala, galera. E o botão ficou ruivinho. Aí, galera. Agora vê se eu repito o processo amanhã. Pra eu ficar... E ficou muito ruivinho, galera. Eu repeti o processo amanhã pra deixar um pouco mais branco essa parte amarela. Laranja. Tá engraçado demais. Fala, galera. Parece que eu tô com o filtro do Instagram. Gabigol? Olha o Gabigol. Galera, ela vai ficar menos preta que eu pintei faz pouco tempo. Só demora uns dias pra sair da pele. Eu não gostei do ruivinho. Você gostou do ruivinho, Fia? Gostei. Gostou? Por você eu ficava daquele jeito? Sim. Suave. Ficou feio demais. Eu queria deixar branco, mas não deu certo. Aí tá valendo. Valeu, um abraço. Fui. Fui, Mia. Fui. Ah, que chupa, galera. Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês que é uma coisa muito boa, mas... Eu preciso falar isso pra vocês, galera. Ó. Tão parecendo o branquinho da minha barba. Galera, que saudade que eu tenho no meu cabanhaco e grisalho. Ai, meu Deus do céu. Mal tive que fazer isso aqui. Ia ficar loirinho, ruivinho e a pior. Valeu. E aí, meu Deus do céu.